2014 teve a teia, uma série que eu tenho o maior orgulho, do Braulio Mantovani e da Carol Coates lá, que foi um sucesso pra gente, e agora com a novela, então assim, tudo positivíssimo, tudo pro alto e avante. E eu espero que o ano seja, sei lá, tão incrível quanto foi esse ano pra mim, profissionalmente, e que eu cresça ainda mais, enfim, que as coisas sejam lindas. Melhor ainda, o que adivinho ainda há de ser melhor.